Fala galera, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E família, logo de início eu peço pra você deixar o seu like, curte, comenta e compartilha. Segue a gente lá no Instagram, primeiro link aqui no Instagram... Primeiro link aqui no Instagram... Primeiro link aqui na descrição é o nosso Instagram. Lá a gente posta todos os vídeos diários. Então mano, segue a gente lá porque lá também tem muito conteúdo e vocês não vão se arrepender. O vídeo de hoje, como a gente tá muito, mas quase um mês, um mês e pouco sem postar vídeo aqui no canal, a gente resolveu voltar. Então a gente vai voltar com um vídeo bem engraçado. Como vai ser o vídeo de hoje, Grazilda? O vídeo de hoje é eu jogando Free Fire. Gente, eu sou péssima em jogo de tiro, péssimo em jogo de tossinho. Eu sou péssima. Já saiu até um vídeo aqui no canal, só que a Grazilda tava jogando Coffee Duty no console. Foi bem engraçado mesmo. Nossa, a Guilherme comemorou quando eu matei o cara. Então a meta da Grazilda vai ser o quê? Matar pelo menos um, cara. Ela tem que pelo menos matar um. Sou muito ruim, muito ruim mesmo. Vocês vão ver aí. E deixa aqui nos comentários também sugestões de jogos que vocês querem que a gente traga pra vocês. Porque a gente vai começar a trazer vários jogos assim. Eu vou ser meio que o técnico da Grazilda. Eu vou falar o que ela tem que fazer e ela vai se virando. Eu só falo, vira pra cá, vira pra lá. E ela vai se virando no jogo. Então deixa aqui também nos comentários sugestões de jogos que a gente vai estar trazendo pra vocês. Lembra? A Grazilda tem pelo menos matar um. Lembra, não sou péssima, tá? É, a Grazilda é meio ruim. Bem ruim? Bem ruim não. É ruim, completamente ruim. Então se ela matar um aqui, por favor, comemorem na sua casa. Solte fogo se você tem fogo. Não dá suco no ar. Só comemora. Aí, vai começar. Nossa, eu tô muito nervosa. Lembra, ela tá no modo clássico, o modo mais fácil. Então se ela não matar um é porque... Olha, ela é ruim. Ela é muito ruim. Ela tá muito nervosa. Vocês vão ver um bot em ação. Vamos lá, Grazilda. Eu vou te julgar. Dá, ela tá baixando quando você... É, deixa o avião ir. Vamos deixar o avião ir. Porque aí a chance dela cair no fim do mapa e pegar uma arma e matar uma pessoa, acho que deve ser maior. Nossa, também tu não precisa humilhar. Não, eu tô falando com a chance do mapa, porque se você cair no meio do mapa, você vai morrer muito fácil. Se você quer cair, só pular. Ai, viu? É, tu tá falando, mas o Dano vai estar humilhando o mesmo tempo? Não, não tô te mentindo. Eu tô falando com a chance do mapa. Já tá acabando o mapa, né? É, pode pular, fica à vontade. O que é isso? É um castor? É um gato. Ah, um gatinho. É um gato de Maria. Vai retom, velho. Retom, retom. Como é que vai retiro? É isso. Cai nessas cabaninhas lá do lado esquerdo. Cadê? O que é o lado esquerdo? Caramba. 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 Vai, vai, né? Tá acelerando ali. Ó, cai aqui nesse lado direito, nesse galpão. Isso, garoto. Nossa, mas tá demorando muito. Acelera. Ih, tem um cara caindo ali, ó. Vai pro outro lado. É, entra nesse, entra nesse. Não, não, não tem nada, não. Puta merda, você vai cair. Aí você vai tomar um dano ou você vai morrer. Não, não tem nada. Não, isso é isso que tem. Ó, pega um animal ali na frente. Vem, o que tem? Aí, aí. Vai reto, vai reto. Isso. Vai pegar a arma. Vai tomar dois. Essa daí você tem que pegar perto do cara pra matar ele. Nossa, Guilherme, agora. Não, vai pra trás. Olha, tá caindo o cara ali. Não, você não precisa se movimentar. Você fica parado, porque se movimenta os seus dedos. Vai reto. Não, não tinha, não, Guilherme. Não, não. Ah, tá. Calma, Guilherme. Oxe, não são 12. 12 é ruim? 12 só mata de perto, você viu os nomes que o cara tava, você queria matar ele? Ah, tá. E como é que você vai pegar a arma boa? Vai reto, vai reto. Aqui tem uma... Ah, essa daí é pior ainda. Vai reto, vai reto. Entra nesse lado esquerdo aí, ó. Lado esquerdo. Isso, vai reto aí. Nossa, mas você tá correndo muito devagar, né, Fih? Vai, vai reto. Puxa lenta. Apareceu. Só não vou falar pra você tirar a arma da mão, porque o cara começar a te atirar, se ele não vai... Ah, dois dias e duas no... Ô, Guilherme, lá do lado direito ali, ó. Tinha uma coisa ali no chão. Vira a câmera. É, vai aí, no chão aí, ó. Calma. Eu tô calmo. Eu tô mirando na... Ah, aqui tem uma arma nova. Aí, clica lá na arma ali embaixo aí. Na outra. Aí, pronto. Essa arma é melhor? Essa é, não é boa, boa, mas é boa. Guilherme, para de ficar me humilhado pra enxergar. Eu fiquei humilhado, você perguntou se a arma é boa, eu falei que é boa, mas não é boa. Calma, gente, tranquilo. Oxe. Para de me apressar, eu tô ficando nervosa. Aqui tem uma arma, ó. É ruim. É ruim? Não, tá. Vai. Tem carinho, tem carinho. Aonde? Atrás. Ali, aqui, ó. Achei ele. Achei ele. Então vai pra trás. Vai, mãe. Tem que ser pra lá. Tem que ser pra lá. Foi pra onde? Ele falou pra lá, pra trás. Então vai atrás aqui. Vai correndo. Vai como se não houvesse amanhã. Esse aqui tá correndo, pelo menos esse aqui tá andando. Você anda assim? Olha lá, tá vendo? Ele tá atirando no mapa. Tá vendo? Olha o mapa aqui em cima, aqui, ó. Vai, 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 vai. Nossa, tem um negócio aqui. Essa daí é melhor, hein? Peguei, não é melhor? Não, você pegou, não. Peguei, não. Tá atrás ali, olha lá, lá no chão. Aí, clica em cima dela. Ah, não, ali, tá ali. Aqui embaixo, aqui embaixo. Aqui embaixo? Ah, aqui. O que é esse negócio daqui, pelo amor de Deus? Calma aí. E aí. Eu tô até me deixando. Pra trás, pra trás. Caramba, pra trás. E aí. Olha, eu confio. Eu não confio não. Aí, a gente tá tomando. Calma, para de correr. E aí, a primeira, a primeira. Isso. Lá, a primeira, a primeira. Atira. Lá, atira. Matou. Matei. Nossa. Vamos, 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 vamos. Calma. Caiu todos os negócios aqui, ó. Pega. Passa a colite. Cadê a colite? Cadê a colite? Aí, ali embaixo da bolsa. É, embaixo da bolsa. Isso. Nossa. Ali, a cara ali, ó. Calma, 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 calma. Ele vai vir, ele vai vir aqui. Calma, deixa eu me esconder. Carrega sua arma. Clica na sua arma em cima. Isso. Calma, calma. Aí, carregou. Calma aí, deixa eu ver. Ele tá ali atrás daquele negócio ali. E safado. Tá vendo que não tá achando como... Ah, se ele tirar nesse negócio vermelho aí, vai explodir tudo, aí você vai morrer. Isso, vai. Vai, vai. Matou um. Só, você já fez o que tinha que fazer. Agora o que vem é lucro. Aqui tem um negócio que é isso. Não, mas isso aí é bala de snap. Tá. Tá lá. Confessei matar ele. Isso. Sempre a mira reta. Ah, não, não acredito que eu era profissional de free fire. Mas ela ficou boa. Ah, tô escutando o parcial. Ih, olha lá. Lado esquerdo, hein? Lado lado de fora. Essa aqui de saldo aqui? É, pega essa bolsa aí. Isso. Calma, não. Você fica reta. É o jogo que anda. Vira. Calma aí. Isso. Não pensei... Ela vira cabeça assim, né? Para que eu tô nervoso. Vai pra trás desses contêineros. Não, ele tava pra lá. Tá lá mesmo? Tá, eu tô escutando o pássaro. Ali, ó. Carrega arma, carrega arma. Atira, 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 atira. Atira, atira. Matem mais um. Vai, 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 vai. O cara atirando em você. Das suas costas. Vai. Vira. Vira, vira. Carrega arma. Atira. Atira, atira. Vai, 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 vai. Oxi, o cara se teletransportou. Atira nele. Vai, vai. Eu confio. Oxi, o cara tá se teletransportando. Ai, ele matou. Ele tava se teletransportando. Oxi, mas eu não entendi. Foi nada. Mas, pelo menos, eu matei dois. Matou. Nossa, foi muito melhor. Mas, pelo menos, eu matei alguém. Eu, para mim. Matei dois. Pois. Mas, o cara atirou. O cara tava se teletransportando. Eu não entendi nada. Dava pra mim ter matado mais um. Chegamos ao final do vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. A Grazie, ela... Ela, mano... Ela dobrou a meta dela, que a meta dela era matar um, ela matou dois. Ela só não matou três, porque o cara ficou se teletransportando e eu não entendi nada. Porque ele tava se teletransportando. Vocês viram aí. Então, se não, era pra Grazie, ela ter matado três. Ou até ter cagado o jogo mesmo. A gente não sabe o que poderia ter acontecido. Então... Nossa, eu tô muito feliz, cara. Deixa aqui nos comentários a sugestão de jogos que vocês querem que a gente traga pra vocês, que a gente vai estar trazendo. A Graziella jogando, ou eu mesmo jogando. Então, mano, deixa aqui nos comentários que a gente vai estar trazendo esses vídeos pra vocês. Eu espero que vocês gostem bastante mesmo. Siga a gente no nosso Instagram. Tá aqui na descrição os links. Vai cair direto na página do Instagram. E é isso, gente. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e... Fui.